Voltamos à entrevista com o presidente do Comitê da Bacia do Rio Jucu, Hélio de Castro, que também é presidente do Fórum dos Comitês de Bacia do Rio Gráfico, aqui no Espírito Santo. Hélio, a gente falava, no final do bloco anterior, sobre a questão da cobrança, um assunto que ninguém gosta de tratar e que, antes, em algumas épocas, foi tratado com reserva, principalmente pela classe política, porque, se falar em cobrança, teria uma reação contrária. A ideia da cobrança sempre foi o grande gargalo da gestão de recursos hídricos. Era só falar em cobrança, as pessoas não entendiam. Mas cobrar por quê? Eu já pago água. Mas eu volto a dizer o seguinte, que a cobrança não é imposto, ela, na verdade, é um preço público de um bem público. Você estabelece um preço para utilizar porque você precisa permitir que esse recurso promova o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento e a preservação, porque se eu não tenho água para garantir o desenvolvimento, enfim, então, as duas coisas precisam caminhar lado a lado. Eu tenho que trabalhar a conservação e a preservação com a questão de desenvolvimento, porque se eu também só preservar e conservar e não disponibilizar esse recurso em quantidade suficiente para o desenvolvimento, eu vou ocasionar problema que pode, por sua vez, impactar a conservação e a preservação. Então, sempre foi um gargalo complicado discutir cobrança. Mas, do lado dos comitês, alertamos sempre que não tem como fazer gestão de recursos hídricos se não houver cobrança pelo recurso. Porque não há dinheiro para irrigar o sistema. O dinheiro para irrigar o sistema, não que o recurso que se cobra pela cobrança seja suficiente para recompor o dano ambiental que está no nível que estão nossas bacias, mas ele é um indicativo, ele é um indicativo inicial de responsabilidade que o cidadão faz para manter a água em quantidade e qualidade. Certo. Agora, o cidadão está sempre cansado daquele negócio. Ah, CPMF, imposto sobre isso, imposto sobre produção industrial, imposto... Quer dizer, essa quantidade de impostos que o brasileiro paga. E aí, quando entra uma cobrança pelo uso, uma coisa que é especificamente para recuperar o maior bem, que eu diria, da sociedade, é a água, né? Sem a água, porque as pessoas não valorizam porque tem sempre correndo na torneira. Elas não sabem como que essa água tem o seu ciclo, né? E que retorna ali em qualidade. Até porque os nossos rios, de uma maneira geral, estão virando verdadeiras cloacas a céu aberto, né? Quer dizer, todos estão sendo poluídos. Nós temos o Rio Jucu mesmo, né? Aqui na sua fosa aqui, ele é praticamente um esgoto a céu aberto. Perfeito. Então, os problemas, o Almir, eles estão aí, eles são em grande monta. A quantidade de problemas é gigantesca. E nós não temos recurso para atuar nisso. Não há recurso para atuar nisso. Então, na verdade, eu tenho dito o seguinte, olha, nós estamos assistindo nossos rios morrerem. Porque se você tem um histórico de um rio no seu local, onde você nasceu, onde você era criança e brincava, você tem um cenário que é muito diferente do cenário atual. Às vezes, um corpo, um rio em que você nadava nele, hoje, se você vai lá, ele tem uma lâmina de 20 centímetros de água, 30 centímetros. Olha a situação que está o Rio Doce, olha a situação que está o Rio Jucu. De um modo geral, do Itapemirim até o Itaúnas, os problemas são os mesmos. E isso levou a um cenário que eu, confesso, imaginava que talvez eu fosse vivenciar algumas décadas adiante. Por exemplo, o Rio São Mateus, e eu não sei precisar se esse cenário continua, mas até 30, 20 dias atrás, o Rio São Mateus estava produzindo água salgada para a população. A vazão muito grande, a cunha salina, interferiu, rio acima, mudou o fluxo das águas. A vazão pequena, né? É, a vazão baixa. Permitiu que a cunha salina entrasse. A cunha salina entrasse e a água, São Mateus estava sem água. Ficou 40, o sistema de abastecimento ficou 40 dias sem fornecer água e depois foi obrigado a fornecer água, água salgada. É preciso dizer isso. Sim. O Rio Jucu aqui perdeu a conexão com o mar, o Rio Doce perdeu a conexão com o mar. Enfim, então, o cenário que nós estamos atravessando, e esse cenário persiste em 2016, é preciso dizer isso, isso é um alerta para a população, alerta para os algogestores de meio ambiente, para os governos e para os prefeitos. 2016 não tem uma perspectiva diferente. Por que não tem uma perspectiva diferente? Porque nós deveríamos estar agora no pico da chuva. Ou seja, com vazão arrebentando, vazão lá em cima. O que nós estamos assistindo? É, eu disse para a gente, nós passamos por muito próximo do desabastecimento de Vitória no verão do ano passado. Eu acho que faltou só assumir o discurso. E eu defendo que assuma. Eu preciso dizer isso. Eu também acho muito mais adequado. No início do ano, nós nos reunimos, os comitês chamados para discutir a questão da crise de escassez de água, os comitês recomendaram ações permanentes de estímulo à racionalidade do recurso. Recomendamos isso em deliberações. O fórum recomendou isso. Os comitês, na mesma proporção, recomendaram isso. E a gente não tem visto isso. Então, admitir que há uma escassez do recurso, nos leva a repensar o uso na minha casa. E também não é só o uso na casa. Há uma, vamos dizer assim, um enigma que diz o seguinte, olha, quem tem que economizar água é a cidade. O abastecimento humano consome 10% do recurso. A agricultura 70%. A indústria 20%. Então, o problema não está na cidade só. Unicamente. Unicamente. O problema tem que ser compartilhado. Nós não podemos admitir que, num momento de escassez, de falta de água mesmo, de rios secando, a montante, alguém ligue um canhão de aspersão para molhar café 3 horas da tarde. Sim. Quer dizer, então é preciso ter critérios. Não existe água para isso. Não existe água para isso. Ou seja, então você tem que compartilhar o uso defendendo as prioridades. Sim. Então, só alguns, elencando alguns problemas que levam hoje ao desabastecimento e à escassez. Primeiro, a questão do uso do solo, né? Que a infiltração é menor. Perfeito. Depois, o uso absurdo da água, inclusive até na agricultura mesmo, né? Porque a irrigação foi implantada a partir de três décadas atrás. Mais intensamente, a partir de uma década e meia atrás, né? Isso aí. Então, e as indústrias também têm o seu papel importante, né? Porque tem um consumo elevadíssimo de água. No caso do Santa Maria, mais da metade por um complexo industrial do ponto de tubarão, né? Isso. Então, essa questão é uma questão que ela fica como se fosse uma caixa preta. Por quê? Porque o sistema não funciona na sua totalidade. A partir do momento que os comitês estiverem funcionando, em que a cobrança sendo feita, nós vamos exatamente saber o quanto de água você tem na bacia e seria como se eu fizesse um exercício parecido com isso. Botasse toda a água do Rio Jucu ou do Santa Maria num copo e dissesse, olha, para a sociedade aqui do entorno, a água é essa. Nós vamos ter que utilizá-la sabendo o quê? Porque é a água para a cidade, para abastecer as residências, é a água para a produção agrícola, é a água para a produção industrial. Isso. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos com o último bloco falando sobre esse assunto. Fique conosco. Fique conosco.